Onda de areia Ponto final Da Bahia Minas Estrada natural Que ligava Minas Ao Porto, ao mar Caminho de ferro Mandaram arrancar Velho maquinista Com seu boné Lembra um povo alegre Que vinha cortejar Que vinha cortejar Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não espero mais Aquela madrugada Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Placa-molada Um brilho cego de paixão De pé, vaca roubada Deixar o seu amor crescer E ser muito tranquilo Deixar o seu amor brilhar E ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer Brilhar, vaca roubada Irmão, irmão, irmão de pé Irmão, vaca roubada Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta Que uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Uma mulher que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Uma mulher que ri quando deve, chora e não vive, apenas aguenta Um dia que ri quando deve, chora e não vive, até aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter dana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida Música 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 Música